Olha, sobre essa fala do ex-candidato à presidência, Fernando Haddad, o que eu quero lamentar é a política pensada pelo lado do anti, né? É uma disputa de quem é maior, se o anti-bolsonarismo ou o anti-petismo. Essa é uma política menor. Quando eu miro no anti e não no pró, isso fala muito sobre a política brasileira. Ah, o anti-bolsonarismo é maior do que o anti-petismo. Daí os bolsonaristas disseram, nem a pau, o anti-petismo é muito maior. A gente não está preocupado com uma régua de medição, se o anti-bolsonarismo ou o anti-petismo são maiores que esse ou que aquele. Eu só projeto que se nós levarmos a discussão para 2022, na eleição presidencial, para esse tom, é capaz que nós cheguemos lá em outubro de 2022 e tenhamos de decidir de novo do mesmo jeito. E aí depois, se a gente vai começar agora a alimentar, porque tudo o que o PT na vida quer, tudo o que o PT quer, é um duelo dele com o Bolsonaro. E tudo o que o Bolsonaro deseja na vida é um confronto com o PT. É o que os dois querem. Os dois desejam isso. Se nós formos levar de agora, de fevereiro de 2021 para outubro de 2022, a plantação da sementinha do anti, a gente sabe o que nós vamos colher na urna. É inevitável o que nós vamos colher na urna. A gente está plantada a semente. De novo, foi o Lula que plantou a semente do nós contra eles. Todo mundo lembra. É nós contra eles, companheiro. Foi plantada a semente. A gente colheu o que colheu. Agora o Haddad está regando aquela sementinha do ódio, tudo de novo. E a reação é igualzinha. E o desfecho é o previsível. Se a gente for nessa atuada, não vai dar bom. Mas é certeza que vai dar ruim lá em outubro. Seja para o lado que for.